Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda E hoje gente, nosso vídeo está sensacional, sabe por quê? Porque vai envolver cebolinha Para você que mandou mensagem lá no grupo do WhatsApp falando Victor, tem uma cebolinha em casa que não cresce, não desenvolve, está mirradinha Estou me estressando com ela e estou a fim de jogar fora Para e preste atenção nesse vídeo que eu vou te falar agora Tenho certeza que a partir de hoje você consegue fazer a sua cebolinha crescer Engrossar da melhor forma que existe, tá bom? Mais um vídeo para você que está chegando, esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas E se inscreva no canal, e é lógico Vamos para o Vídeo! Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga Para a gente iniciar na adubação é o seguinte, sobre cebolinha Vou te dar três dicas rápidas e básicas sobre cebolinha Para você ter sucesso perfeito nela, tá bom? Primeira coisa, sol Toda cebolinha gosta de sol Quanto mais sol, mais ela vai ficar bonita Mais ela vai crescer, mais ela vai engrossar Segundo, adubação Que é isso que a gente vai tratar agora Terceiro, a rega e a forma de colheita de cebolinha Muita gente faz o seguinte, planta a cebolinha numa torceira desse jeito aqui Quando é na hora de colher ele faz isso aqui, ela corta deixando isso aqui Geralmente está certo também, mas para você forçar a tua cebolinha no crescimento e engrossar O que a gente faz é pegar a cebolinha e arrastar para baixo Desse jeitinho assim, a gente vai arrastando para baixo Para conseguir fazer com que a cebolinha engrosse E assim você estimula ela engrossar e crescer de uma forma saudável, tá bom? Vamos lá, adubação para fazer crescimento e engrossamento aqui da cebolinha é o seguinte Pega 2 litros de água, preferência água sem cloro A gente vai separar esse adubo aqui, ó O nome dele se chama farinha de osso, tá bom gente? Você compra em agropecuária, floricultura, casa de ração Eu paguei R$7,99 nesse daqui E o bom que a gente usa bastante, ele rende muito, tá? Em 12 litros de água a gente vai colocar duas colheres de sopa bem cheia dele Pronto gente, colocou as duas colheres aqui em 12 litros de água A gente mexe bastante porque a farinha de osso é um pouco ruimzinha de dissolver, tá bom? E outra, Victor, para que serve farinha de osso? A gente sabe que a farinha de osso é rica em fósforo, além de tudo cálcio, potássio, magnésio, boro Mas precisamente aqui no fósforo, tá bom? E o fósforo ajuda a planta a dar no desenvolvimento perfeito E além de tudo ela ajuda também no sistema radicular da tua planta Aqui na parte das raízes Fez isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente deixa descansando uns 10 a 15 minutos, tá bom? Passou esse intervalo A gente pega esse adubo, joga perfeitamente na tua suculenta, tá? De 7 em 7 dias, tá? Para você conseguir ter uma cebolinha bonita, fortificada, crescer de uma forma natural Engrossar, para você que tem aquela cebolinha mirradinha, feinha Você vem fazendo de 7 em 7 dias, Victor, só serve para a cebolinha Não, pode aplicar em qualquer outra planta que você tiver, tá bom? Olha quem está assistindo a gente E aí você, olha o resultado que eu vou mostrar para você agora Da adubação certinha da cebolinha Dá um look nisso daqui E olha essa minha outra cebolinha Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Essa cebolinha, gente Olha o tamanho dessa minha cebolinha Foi plantada no mesmo dia, no mesmo momento Que aquela que você acabou de ver Olha só a grossura que ela está Adubando certinho, de 7 em 7 dias Só que aqui eu intercalo, né? Com adubo de farinha de osso, com adubo de torta de pomona Com adubo de chuchu Vou intercalando Olha o resultado de uma adubação boa Excelente Para você botar nessa tua cebolinha que está mirradinho Ou para você que não consegue fazer ela crescer ou desenvolver Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar Já corre para esmagar nesse like Faz na tua cebolinha Comenta lá embaixo para mim Se você prefere a cebolinha fina Ou ela desse jeitinho aqui mais grossa Comenta também de qual cidade você assiste o nosso vídeo aqui no canal Tá bom? Esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas E é lógico, até a próxima E um grande abraço É lógico, até a próxima